Hora de ouvirmos o Vlamir Blandalize, roda a vinheta, minuto da soja no ar. Doutor Vlamir Blandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Curitiba não está frio ainda. Exatamente, boa tarde João, boa tarde a todos. A chuva passou aqui ontem, hoje também teve uma garoa, Paraná, maior parte do estado já recebeu chuvas boas. E agora deve cair a temperatura na semana, mas os produtores já estão preparando para fazer a corrida do plantio do milho. A primeira safra do milho do centro-sul do estado, que é tradicional de plantar, deve ter plantio nesses próximos dias. Mas o nosso foco agora é a soja, essa subida forte lá em Chicago. Aí repercute nos vencimentos a futuros para os brasileiros que querem fixar, mas eu preciso saber da explicação. O que houve, por quê? Exatamente, João, é o seguinte, o mercado de Chicago está pressionando para cima, em função do que o tornado a semana passada causou estragos na safra americana. Os primeiros comentários técnicos que têm surgido a ponto que, no relatório agora do final da tarde, o uso vai reduzir a qualidade das lavouras entre 1% e 3%. E com isso, a safra americana que foi projetada aí na semana passada em 120 milhões de toneladas, ela vem para 115, 116, 117 no máximo. E o mercado já está se protegendo para cima. Alguns especulam que pode ter uma redução ainda maior na safra americana. Com isso, muita gente se protegendo, o investidor apostando lá de cima, o mercado firme. E a dica nossa é mais um cavalinho ensilhado passando essa semana para o produtor da safra nova. A gente recomenda o produtor não especular demais, porque as lavouras americanas vinham em excelentes condições. Então, essas perdas vão existir, mas talvez não sejam tão grandes. E se o mercado ver aí que nos próximos dias as lavouras se recuperarem um pouco e não tiver as perdas astronômicas, como alguns estão apontando, o mercado pode recuar na sequência. Então, alerta para o produtor. A gente torce para o produtor que a safra realmente tenha grandes perdas, mas o clima a gente não comanda, né, João? Então, o produtor tem que aproveitar. Estamos num momento de dólar favorável, mercado favorável, condições de 115 até 116 nos portos aí hoje para a safra nova. É uma boa cotação, dá uma excelente relação de troca para o produtor. E aquele produtor, ainda que não está garantido nos seus custos de insumos, pelo menos, ele se prepara para fazer para não correr risco, João. Daqui uns dias começam as especulações sobre o novo plantio do Brasil. Se as chuvas chegarem cedo, vamos ter uma disparada de plantio. Talvez a área plantada no Brasil seja maior do que as expectativas. E esse fator aí pode limitar as cotações em Chicago. Então, o alerta é, estamos num bom momento para o produtor e aquele que tem ainda posição para fazer, aproveita a semana, uma semana boa. Ô, Volamir, a gente sabe que o mercado é feito de altas e baixos, né? Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe. A gente sabe disso, a gente não sabe dizer o tempo e quando. Mas nós estamos sempre de olho. Essa é a sua função aí, maravilhosa, que você ajuda muito os agricultores. Agora, esse final de semana eu coloquei no ar, o Volamir, uma posição do Xi Jinping, conhece? Amigo nosso, o Xi Jinping, aquele que compra tudo que nós produzimos, né? Ele... Exato. Parceiro nosso. Parceiro, mas ele é duro, hein? Ele mandou dois... Ele publicou dois papers, né? Lá na China. O primeiro dizendo do partido dele, que é o PCC. Partido, Partido Comunista Chinês. Não, o PCC aqui, o Partido Comunista Chinês, dizendo assim, ó, quem manda aqui sou eu. Ó, mas disse claramente. E disse que a economia vai continuar marxista, comunista, fechada e com as empresas estatais. Deixou muito claro isso. E depois ele fez um alerta, uma advertência à população chinesa, que é um pequeno grupo de pessoas, um bilhão e quatrocentos milhões de chineses, dizendo assim, ó, temos que fechar a boca. É na ponta da língua que ele fala. É, temos que comer menos. Viu, Volamir? É sério. Temos que comer menos. E a frugalidade tem que voltar à mesa, ou seja, comer pouco e evitar o desperdício de alimentos. Parece, assim, uma coisa meio retórica, meio bobagem, mas tem muito a ver com esse consumo alto que eles estão demandando do Brasil e não tendo o que fornecer de alimentos para a imensa população chinesa, né, Volamir? É, exatamente, João. O governo chinês aí, o parceiro nosso, o Xi Jinping, ele está alertando a população, porque esse ano aí, quando começou o ano comercial deles em fevereiro, depois do ano novo lunar, eles estavam com os menores estoques de soja desde 2013, os estoques de milho eram os menores desde 2008, os estoques de trigo eram os mais baixos, 2015, 2016, arroz em queda livre também, os estoques, a demanda crescente de tudo, desses alimentos aí, começou a pandemia, o consumidor continuou comendo forte, houve uma necessidade de disparar as importações, compraram volumes maiores que eram projetados em todos os grãos, estão necessitando de grandes volumes de carnes, e ele está dando um alerta porque existe toda essa briga com os Estados Unidos, e eles temem que amanhã ou depois o Trump venha bloquear ou criar algum atrapalho para as negociações de exportações de produtos agrícolas americanos para a China, e aí possa faltar produto na China, e isso o governo chinês não quer. Para o Brasil não há problema nenhum, porque nós somos o maior exportador de produtos agrícolas para a China, o nosso mercado é aberto com a China, é o melhor cliente que nós temos, tudo que tiver de abertura vai ser a nosso favor, então toda essa briga aí para nós não reflete nada, ele pode ser um alerta apenas para o produtor americano, e agora está mais do que nunca, esse anúncio que ele fez no fim de semana é que também estão preocupados que a salva americana possa ser menor, e a disponibilidade de grãos nos Estados Unidos não seja o suficiente para atender toda a demanda crescente que tem na China. Tá certo. Mas enfim, né, Vlamir, a gente sabe que nós temos que ficar de olho no gato e na frigideira, senão o peixinho vai embora. Daqui a pouco você volta, viu, Vlamir, para falar do trigo, o trigo dos hermanos, parece que estão com complicação lá na Argentina, você volta já já. Obrigado, Vlamir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.